Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto dupla aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é quinta-feira, feriado, e eu tô com esse cara aqui muito doido, que é o Danilo e aí Danilo, beleza? Tudo certo? Conta aí que você veio aprontar aqui, lá de longe. Eu vim voar. Veio saltar? Vim saltar. Veio esse tacado avião, é isso mesmo? Isso aí. Não tinha nada melhor pra você fazer hoje, pra ir pra praia, mas não. Não, isso é melhor. Eita, ferro. Bom, veio sozinho. Sozinho. Eita, mais doido aí, mano. Bora lá então? Bora. Bom, o negócio é o seguinte, a gente vai entrar no avião, vamos lá pra cima, 12 mil pés de altura, 200 por hora, em rota de proteção. Vamos lá, né, tá? Eita, mais doido aí, gente vai entrar no avião, vamos lá. Eita, mais doido aí, gente vai entrar no avião. Eita, mais doido aí, gente vai entrar no avião, vamos lá. E aí 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 E aí